Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Para você que me conhece, eu sou o Dr. Alex Guedes, dentista e professor. Hoje eu vou falar aqui com vocês sobre escova elétrica. Antes de mostrar para vocês como utilizar a escova elétrica, é bom deixar bem clara aqui a indicação. Qualquer pessoa pode usar a escova elétrica, mas geralmente eu recomendo para pessoas que têm alguma deficiência psicomotoras, para cuidadores de idosos, para pessoas que têm uma dificuldade muito grande de higienização e acumula muito biofilme, e aquelas pessoas também que impõem muita força na escovação. Sendo que tem algumas escovas que vêm com um sensor de pressão que acaba alertando a pessoa se ela está impondo muita força ou não. Ela acaba mudando de cor. Existe no mercado alguns modelos que tem um timing, que acaba avisando a pessoa sobre o tempo de escovação. Isso é bom porque a pessoa acaba tendo uma escovação mais adequada, de acordo com o tempo que tem que ser feito. Existem no mercado dois tipos de escovas. As escovas rotatórias e as escovas ultrassônicas. A escova rotatória geralmente ela faz um movimento rotatório e de oscilação, que é o caso da escova oral B que a gente mostrou no vídeo passado. E as escovas rotatórias também elas fazem um movimento de 48 mil movimentos por minuto. A escova ultrassônica, ela geralmente faz esse movimento de vai e vem e faz um movimento de 92 milhões por minuto. Como você vai escovar com escova ultrassônica, você tem que escovar dente por dente, parte do dente, toda a parte do dente. Chama-se vestibular, oclusal, lingual palatina, que eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo. E como você faz a escovação com escova ultrassônica, você passa dente por dente, devagarzinho. Mas antes de mostrar o vídeo, eu vou falar com vocês que é importante você que está pegando uma escova elétrica, que ela tem um custo um pouco maior, o seu refil também tem um custo um pouco maior. E essa escova tem que ser trocada de um tempos em tempos. A partir do momento que as setas começarem a abrir, você tem que trocar. Três meses em média. A partir do momento que as setas começarem a abrir, vocês continuarem escovando, vai acabar danificando os seus dentes, desgastando mais o esmalte ou tendo uma recessão, que a gengiva sobe um pouco. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Você tem que ter ciência. O que realmente torna eficaz a sua escovação, não é só a escova manual ou a escova elétrica. É a frequência que você faz a escovação, a qualidade que você faz a escovação, a utilização do fio dental, o que é importantíssimo. A escova elétrica, você vai utilizar a escova elétrica, você vai ter que utilizar o fio dental. E a frequência que você vai ao seu dentista. Vou mostrar para vocês agora. Vamos lá? Hoje a gente vai fazer o teste com a escova da Curapox elétrica. Ela é ultrassônica. Essa escova elétrica vem com uma base, um carregador. Vem com estojo, com dois refios. Ainda tem um unitufo. Como é que vai fazer a escovação com a escova elétrica? Vai botar pouca pasta, é importantíssimo botar pouca pasta. Então é um grão de ervilha que você vai colocar. Você vai pegar a escova, vai passar dente por dente. Entrando bastante, também que ele entra nos dentes. Então você vai fazer nessa parte vestibular, na parte oclusal, que é a parte que vocês mastigam também, dente por dente. E aqui atrás a mesma coisa. Dente por dente. Dente por dente. Em cima a mesma coisa. Vai dar uma leve inclinada. Vai tirar a sujeita que está no supro gengival. Seria que a pressão é pouca que ele faz. Ele é bem gostoso de escovar. Diferente da Oral-B, ela não tem um sensor de pressão. Então você vai escovar dente por dente, face por face. Você pode fazer movimentos circulares, curtos. Porque ele passa por toda a parte do dente. Com a língua a mesma coisa. Se eu colocar a língua para fora, vai dar uma escovada na língua. Gostei muito dessa escova. Ela é bem macia, bem leve. Está bem gostosa mesmo. Você vai fazer movimentos circulares curtos. Colocar um pouquinho dentro da gengiva. Na região entre os dentes também. Você vai passando dente por dente. Está bem levemente. Você não vai fazer a movimentação com a escova. Que você faz com a escova tradicional. Então você vai passar dente por dente. Levemente. Que ele acaba higienizando da melhor forma possível. Eu não recomendo, pessoal. Você fazer escova com escova elétrica. Usando aparelho. O descarte da cera vai ser muito maior. Só por isso. Então tome muito cuidado. Se você tiver aparelho, não utilizar escova elétrica. Pode utilizar, mas o descarte vai ser muito maior. Quando você tem também prótese sob implante. Uma prótese fixa. A escovação vai ser a mesma. Dente por dente. E você vai poder passar na base da prótese. Inclinando 45 graus a escova. Para poder ter a higienização mais adequada. Nessa parte também você vai fazer. Passando os dois dentes. E na parte lingual. A mesma coisa. Passando a escova. Levanta lentamente. Nessa base também é importante você passar a escova. Quem tem prótese removível também pode utilizar tranquilamente a escova. Mas tem um custo maior. Quem tem uma prótese total. Uma chapa, uma PBR. Pode utilizar essa escova também. Só que eu não recomendo. Porque o custo é muito elevado. Você pode fazer o mesmo processo com a escova manual. Essa escova é uma escova bem tranquila. Bem suave. Bem leve. Gostei bastante. Eu gostei muito mais da escova ultrassônica. Do que a rotatória. Procure no mercado o que mais se adapta ao seu gosto. O seu estilo. E também veja. Como se for adquirir uma escova. O valor do refil. Que de tempos em tempos. De três em três meses. Você vai ter que trocar esse refil. Isso também é bastante importante. Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa estou à disposição. Curta nossos vídeos. Compartilhe. Estou aqui para te ajudar. Até mais. Tchau, tchau.